Eu adoro uma morena Põe-me bambu A cintura, meu Deus, é delicada O seu porte é faceiro e bem decente As mãozinhas são enfeites São berloques que fazem enlouquecer A toda gente Ah, morena A quem amo, a quem adoro Não me sai um só momento Da ideia É faceira, dengose Muito chique Tem um pé Que beleza que tetea Há segredos quindins Naquele corpo Tremeliques, desmaios Sensações Que nos põe a cabeça andar Para roda Sonhando com delícias Com paixões Seus dentes são marfim de alto preço Sua boca Um cofre perfumado O resto do corpinho Uma delícia O melhor é não dizer Ficar calado Amor Seus dentes são marfim de alto Tem um pé